E aí Nem ferrando, ó, nem ferrando, meu Deus, eu não acredito, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus amado, Jesus amado Meu Deus, eu ganho o Japinha, eu ganho o Japinha, Jesus, Jesus, caraca, o Japinha Sim, peraí, sim, eu ganhei o fang, é, fala, humanos e monstros, isso aqui quem fala é o Gabriel E nesse vídeo nós vamos estar jogando com fang, que eu ganhei, deu pra ver minha reação, que eu fiquei bem feliz, né Desculpa por estar postando poucos vídeos, mas eu tenho que ficar na escola, né Senão, reprovar, eu não, sabe, reprovar não é algo tão divertido, então eu tenho que focar na escola Então nós vamos jogar com fang Eu não programei mal nem nada Eu vou em uma de roubo Quando eu começar a partir eu vou tirar a música, né, pra tocar a musiquinha de fundo famosa Bora Deixa só de luta, meu Ah, eu vou pelo menos Cada um vai pra um lado Milagre isso acontecer, porque, Jesus Raramente isso acontece, cada um vai pra um lado O time inimigo também tá indo, cada um pra um lado O inimigo, pelo visto, não quer muito me ajudar, né Eu vou, eu acho Eu vou fazer isso aqui Opa I can't see you love Oi Oi Deixa eu pegar o último cê, amigo Ixi Papá kill, hein Tivei que eu que tava Praticamente eu quase Eu tava quase papando a kill nada, né Tecnicamente Porque ela deu muito mais dano no No brawl No griff Que se por um segundo, cara, brawl Amigão Não deu muito dano, então Mag, vai pro tiro Eu tô pensando em fazer um vídeo com todas as skins De atualização e dar uma nota pra cada um Só testando, obviamente Senão eu não vou comprar nenhuma delas Eu queria muito a do Edgar Eu não queria a do Sprout Eu queria o Sprout, né Mas Por enquanto Vem cá Oi Parei por um tempo Eu tenho que parar de atacar com o sapato O sapato dele não dá dano, cara Quer dizer, até dá Só que dá muito pouquinho Eu não consigo existir Eu tenho que atacar com o sapato Vem Tome, tome Tome muito, velho Tome muito Tome muito Voltar Resposta Tati O que seria a resposta Tati? Não faço ideia Mas com certeza eu quebrei muitas coisas Eu vou fazer isso Bora com as estrelas Correntes do dia Que eu gosto bastante de jogar Bora Vamos Vamos ver os inimigos Ótimo Claro que vai ter uma Pra toda partida Tá no hype jogadinho Toma Como assim Meu sapato tá dando tudo isso de dano Ah Deu mil e oitocentos e pouca Porque eu de certo acertei O chute Junto Ó Esse aí Vê que não se cansa de me tarna Deu pra perceber isso Eu vou guardar o meu chute Pra se eu cair ali É Eu caí Exatamente o que eu previ Aconteceu no mesmo segundo Isso foi engraçado Oi Me dá o ult Obrigado Os caras tão muito generosos Né Tão até dando o ult Ó que legal Toma E tome E tome Eu quero ver quanto que dá de dano Aí Obrigado Deixa eu ver quanto que tá dando o sapato O sapato Meu Deus Deixa eu acertar um golpe 900 Sai 910 Se acertar Como Esses bots São loucas cortando Né Dão blimba 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 Eu vou até ir ali Pra ver se a partida Fica mais interessante Tá Tá cortando aqui Por causa do espaço Mas tá bom De qualquer forma Ok O óbvio cortou Mas eu consegui Liberar bastante Espaço Então a gente vai agora Jogar E vai droga droga O subjetivo é pegar o ult Ai Como os personagens daqui andam Os Ai Os inimigos estão andando juntos O certo é pegar o ult E daí já descobre Onde eles estão indo Dá mortes Ô mortes Amiga Correu Mano Saia Ai Vai Eu vou dar uma voadora Naquele mortes Que vocês Naquele bairro Que vocês não tem ideia Toma Ai Eu prometi Acontece Ai Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah Ou aquele feng Que não usou o ult Até agora Ou se usou Eu não vi Ah Só porque eu falo As coisas acontecem Meu Deus Uh Vem cá Não Mas é O ultimo Brawler Que eu queria usar O ult Quer dizer Não o ultimo Porque eu tinha falado Ela disse que eu queria usar O ult nele Né Então Pá Vai Vai Tudo Tudo Vai Vira Bate Na Gabri Ah 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 Bora Negócio Esperar esse morte Obrigado Agora foge Obrigado Grom Por não me atacar Isso Vai Aqui Obrigado O grom Já me ajudou Né A caixa Oi Eu não quero te matar Não Amigo Eu só quero Pegar o ult Tá ligado Aqui Come Um Assasso Pato Vem cá Tome Tome Troca Não Eu tentei fazer uma mitagem O que foi da mão Eu tentei fazer uma mitagem Mistosa Mas não deu certo Ok Troféis Fichas Consegui Ok Espero ter gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixe seu like Sei isso meu Tchau Tchau